Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strovi e no vídeo de hoje, Ranked. Hoje eu vou jogar com o meu camarada PL Gabriel, você pode conhecer ele desse vídeo aqui do Firewall, o futuro Yankees de 15 anos. O vídeo ficou aqui rapaziada, bem engraçado e se vocês gostarem desse estilo de vídeo, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever e deixar o comentário também aí embaixo, fechou? Então, bora pro vídeo. Ó, a gente vai fazer um bem favorável aqui, ok? Vou bampar, se foda você. Ah, bacana, bacana. Pode ir lá. Bamp aí, se vira. Que bamp, que bamp, viu? Aqui é gol, pode comemorar. Uh, tirei dele, tirei nada. Dá pra frente, Bip? Tá aí. Uuuui! Que isso, hein? Me esforcei, tá? Quase caguei nas calças. Foi um pouquinho forte, mano? Porra, viado, do jeitinho que eu gosto. Tem 15 anos, cara, para! Ué, cara, mas eu gosto de forte, velho. Para! Se vira, 1v1, o cara tá atrás de você. Não tá mais. Ó! Pode mandar, gente, ó. Inclusive, eu vou tocar de música. E esse soft touch aí? Você viu? Tá ligado, né? Quando o cara sabe o que faz, o cara sabe o que faz. Tem jeito. Ó, ó, ó. Pô, que nem esse é o cara mais humilde do cenário, irmão. Pior que ele é bom. Ó! Ai, caralho! Que beleza. Vamos mandar um shot. Manda aí, manda aí. PJ, Predjampers. Não dei Predjampers. Dei Siling. Siling Predjamp? Não. Não pulei. Aí, tá bom, Struff. Fica certo, eu sou errado, porque você é coach, né, mano? Sou só um playerzinho de bota. Exatamente. Você ganhou o que já? Nada, né? Eu já classifiquei para a lane, já ganhei uma lá. Então, tamo junto. Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Pera, eu já peguei top 64, tá? Em três open seguidas. Caralho! Me respeita. Sabia que eu tô com 1.500 reais de arno? Ô, louco, louco, louco! Ô, louco, louco, louco! Eu pego... Ô, boost, boost, boost. Eu vou outro, hein? Tô aqui. Bumpei. Eu vou. Babaca. E isso, pega os dois boost, coach. Tá sabendo bem. Vou embora. Eu vou aqui, hein? Tô indo. Ganhei dele. Ganhei. Fechei os olhos. Meio? Fechei os olhos. Mano, olha esse set wall. Vai faltar boost. Cu. Uh. A palavra cu é mó divertida de falar, né? Ela tem mó intensidade do caralho. Eu vou. Corre! Não mudou, não. Tem um clique. Ai, eu vou desmaiar. Eu pego o meu jump. Eu pego o meu jump. Olha, eu vou desmaiar, velho. Ai, foi o meu jump da minha vida, irmão. Olha esse cara jogando. Então, agora eu vou pegar o PC e aí o bagulho vai ficar alta fita. Ó, fake. Ô, louco! Olha esse chute. Olha esse chute. Ô, louco. Eu não espirava. Olha, olha. Caramba, bola, meu. Olha esse delay aqui. Olha o delay aí, ó. Pode nele, pode nele. De louco, de louco. Maluto, louco, louco. Boa. Pode continuar aí, tá? Ai, hamburgers. Nossa, o tanto da minha vida. Bumpei. O cara é tipo Yankees. Não, eu sou Yankees, né? Cadê o meio? Não tem. Tomar um acipar. Ai. Os caras são viciados. Me deu fake, cara. Vou parar de ampar, velho. Morou? Errou. Ai, ai. Vamos aí, ó. Dei blockersons. Faz meio, vai. Eu tento fazer um side wall. Você sabe fazer um side wall? Você é ruim, cara. Ai, ruim é ser o pai de calcinha. Deus, óbvio que eu tô cuzão. Olha você jogando, velho. Jesus Cristo. Tá louco, porra. Bem x1. Ah, agora. O cara só apanha no x1, velho. Só apanha. Coitado. Coitado. Cara, tu tinha trauma de mim de cair no x1. Tu tinha trauma de mim, velho. De uma vez que você caiu contra mim no x1, você tomou um flicada, velho. Ah, mas vocês, mano. Também, a metade dos teus gols, metade do caralho. 80% era de delay, viado. Vai se foder. Cara, péssimo adaptação de player, velho. Ah, aquele delayzinho de bosta, mano. Nossa, o que me tiltava aquele delayzinho é brincadeira. Péssimo player, mano. Ah, você que é bom. Eu sou. É, coach. Ah lá. Pega, boa. Tão bom que é coach, né? E criador de conteúdo. Cara, você tá ofendendo todos os criadores e coach de conteúdo aí. Ah, mano. Mas, tipo assim, fala um bom. Jean Roroso. Firewall, Jesus. Pimpolho. E o resto. Fala aí, fala aí, fala aí, vai falando. O cara bacana, tá ligado? Jota Zord. É um cara que vai dar com Jean. Tô falando do meu gol aqui, ó. Meu Jesus. Ah, do teu gol. Trola, trola. Bar, bar, bar. Como assim? Só bateu, né? Quase que eu tô mais um ainda. Esse é mó golaço. Direitinho. Opa. É gol. Então foi. Ah. O cara é um panaca, né? Pra falar. É um barão, não. Pra mim, tô na back, hein? Fake? Você? Não teve como. De bundinha. De bund... O que que é isso? O louco, o louco. O louco. O que que é isso aqui, cara? Caralho. O louco, olha ele jogando. Melhor do mundo, véi. O piado pode dar o título de gold pra esse cara, irmão. Meu pai. Ele fez também, mano. Mas você ganhou porque você é viciado nisso. O que é isso? Chupa! Chupa, porra! Pode par. Qual que é a graça? Não tô entendendo. Mas não sei. O que você tá rindo aí? Tem o cara de palhaço? Tem pra caralho, inclusive. Sai da minha frente. O cara acha que eu sou um pateta, mano. Tenho dó de quem? De quem que você tem dó? Errei o up. Ah, depois fala de mim. Ah, mas nós estamos ganhando de 4x1, né, mano? Não era preciso esse golpe. Ah, não era preciso. Ai! Ah, mano. Olha que cu, véi. Cara, o cara não sai da bola. É, mano, adora ser. É, mano, adora ser, vendo? O cara tá calentão, eu acho. Vou tomar bump. Fugi. Nossa, fugi lindo, tá? Aqui eu li o cara como se ele fosse um jibizinho. Tô zerado, mano. Pode se sentir à vontade, irmão. Ah, eu tentei. Também tô. Peguei, bush. Agora. Nossa, vai, vai. Joga pro Double T. Uepe! Taquei pra cima. Uepe! Uouco! Mano, os caras é muito gold no reset. Sai! O no reset e o outro no pin, então. Ele nem viu eu. Minha vez, seus bosta! Seus bosta! Toma, toma, hora save. Toma. Toma isso. Ó, pré-jump. Nossa, vai que aéreo torto. Fake. Fake. Mano, Deus! Sai! Uiii, que save, mano. Sério, você é o The Goat, velho. Você é a minha inspiração nesse jogo. Inspiração péssima que você tá tendo. Visão. Vai! Ele vai lavar meu bush. Quer ver? Vai não. Iiii, ri-ri-ri-ri. Iiii, ri-ri-ri-ri. Mano, o que eu falei? Ele... O monstro acabou comigo com um toquezinho só. Puf, acabou o caralho. Cuuu, errei, mano. Ah, caralho. Mano, quem que é Pip-Loop? Esse nome é bom. Que nick fofo, mano. Sério. Esse nick é bom. É bom mesmo. Então não faz uma, né, mano? Ou, ou você é péssimo seguindo, velho. Te juro. Ué, velho. Deus que o Keyoff é... Mano, é incrivelmente louco, sério. Pip-Loop. Que que é isso? Desce. Ai, meu Deus é bom. Ah, Pip-Loop errou. Opa. Meu Deus. Ó, tá tu. Meio. Caralho, que passe. Manda aí, pode mandar, que passe. Eu vou mandar mais shot pra você. Bora. É, muda aí. Entrosamento. Aqui, ó. Aqui é nóis, ó. Olha, olha esse Keyoff. É esse que é Keyoff, entendeu? O seu Keyoff, mano. Meu Deus. É daqui. Para, velho. Porrada. Vai, Pip-Loop. É você. Meio. Uau. Toma. Olha, isso que é Keyoff. Aí dá gosto de seguir, entendeu? Ah, seu Bump-Pip-Loop. Esse nome não... Que nick foda, mano. Esse foi o melhor nick que eu já vi na minha vida. De fato, velho. Caralho. Mano, muito fofo de falar esse nome, mano. Pip-Loop. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos mandar. Jesus. O que é isso? Nossa, vou até ver replay, velho. Eu falei em Futurianx, viado. Que que é isso? Que pagação. Que pagação infinita, velho. Olha, Keyoff bonito, meu. O meu Keyoff é muito lindo. Muito lindo. Seu pé, aí, ó. Olha esse lead de bounce. Meio. O Bump-Pip, não dá, não dá. Mais um. Uuuuh. Lau, 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 lau. Nice shot. Que entrosamento, hein. Fudeu, Bahia. Socorro. Pip-Loop vai fazer merda. Ai, igual alguém. Que que é isso? Melhor do mundo. Igual quem? Igual quem? Que que é isso? Que pagação na minha frente, velho. Que eu falei, velho. Futurianx. Quinta mesmo. Quinta mesmo. Quinta pra mim mesmo. Me chama de vai, papai. Papai, chama de papai. Vai.